Esse aqui é o estado de Goiás, e hoje vamos ver algumas das expressões e gírias que só os goianos do pé rachado vão saber. Duvido você conhecer todas. Começando com o d***a. Essa expressão é utilizada para dizer que alguém passou muita vergonha. Exemplo, meu amigo acabou de d***a ao falar aquilo para sua colega Jurema. A próxima é, tem base. Quando um goiano ouve algo muito difícil de acreditar. Exemplo, Joaquim fez 100 flexões. Tem base? Essa aqui também é comum em outras regiões. A palavra trem é uma palavra coringa utilizada pelos goianos para se referir a qualquer coisa. Exemplo, me alcança aquele trem ali por favor. A expressão pelejar é usada com o sentido de insistir em algo. Exemplo, eu vou pelejar até conseguir passar no concurso. Ficar encabulado é o mesmo que ficar surpreso com algum ocorrido. Exemplo, minha mãe me deixou encabulado com o que ela fez. Outra expressão dos goianos é a palavra estrovar. Tem o mesmo sentido da palavra estorvar, mas foi adaptada para o goianês. Ela significa quando alguém impede outra pessoa de fazer algo. Exemplo, minha irmã fica me estrovando o tempo todo. Comente aqui outras expressões goianas que você conhece. E se você quer os próximos estados, comente parte 2. E se você quer os próximos estados, comente parte 2.